E aí rapaziada do canal tudo bem com vocês como é que vocês estão tudo chique bacanizado suave na nave então bora para mais um vídeo do Matheus Dias aí positando chama então vambora para mais um vídeo rapaziada seguinte vamos que vamos tá eu tô aqui vim aqui abrir esse vídeo para vocês agora a pedido de vocês tá a pedido de vocês duas sugestões aí de dois inscritos um ele me pediu para eu falar como é que eu faço como é que eu trabalho para pegar carga aonde eu pego carga como que eu faço e um me pediu uns exemplos de como eu fazer o frete como eu calcular os gastos que eu vou ter na viagem e o quanto eu tenho que cobrar para eu obter um lucro por mesa então o seguinte antes de começar esse vídeo já vai se inscrevendo no canal já vai deixando aquele joinha muito bom aí para nós aí o vídeo por mesa já vai compartilhando com a colega seu se você curtir o vídeo se você gostar já compartilha já fala aí mano se inscreve no canal desse cara aí velho é sangue bom para caramba então bora que bora por mesa então vamos começar mais um vídeo só aí eu queria fazer esse vídeo rapaziada para vocês parado eu queria fazer tipo trocar uma ideia eu mostrar para vocês não eu ia fazer eu acabei de gravar um vídeo acabei de gravar um vídeo de finalizar um vídeo da minha entrega de hoje aqui em Paraisópolis entendeu vai sair em sequência então como a minha entrega lá foi VAPT VUPT você quer saber como é que foi como é que rolou vai no próximo vídeo firmeza não vou falar mais nada aí não deu não eu ia filmar lá parado lá de boa né para trocar ideia mostrar uns exemplos e mas como a entrega foi a milhão então eu falei eu vou aproveitar a minha volta para já gravar o vídeo para o pessoal e explica beleza então bora que bora vamos lá rapaziada é o seguinte vieram me perguntar sobre o frete braz como é que eu faço para retirar a carga lá como é que eu faço para carregar e tal rapaziada é o seguinte que eles falaram que conversavam com alguns o serviço tava bom conversava com outros o serviço tava bom então eles querem saber a diferença porque que um fala que tá bom porque que o outro fala que não tá bom rapaziada é o seguinte vamos explicar para vocês aqui eu vou explicar o que eu acho o que eu sei o que eu faço tá se você tem uma opinião diferente você faz diferente é todo direito seu entendeu eu faço desse jeito beleza então seguinte rapaziada vamos comentar aqui do frete braz o frete braz antigamente ele era diferente do que está hoje não falando mal do aplicativo porque o aplicativo está ali para dar para as empresas botar as cargas e a gente tem acesso e a gente tem acesso de entrar em contato com a empresa ele não ele não estipula valor não estipula nada quem estipula são a empresa o frete braz antigamente quando eu entrei aqui na quando eu comprei o meu primeiro carro a fiorino entrei no ramo de autônomo de autônomo eu já trabalhava no ramo de frete e o diesel era dois oitenta e nove rapaziada dois oitenta e nove o diz depois passou para três três e nove e até três e dezenove três e trinta e nove no máximo tava bom de trabalhar no diesel tava gostoso e estava compensando e hoje dizia tá cinco e quarenta e nove e quarenta e nove mesmo eu tenho uma foto no celular aqui como assim uma vez quarenta e seis litros de diesel no tanque quarenta e seis pegou o meu tanque eu paguei cento e vinte pontos baseado cento e vinte e dois reais deu quarenta e seis hoje quarenta e seis litros cara tá dando quase trezentos conto entendeu então rapaziada ou tipo duplicou o valor cara ligou então seja para acompanhar o frete tem que duplicar né tem que ser duas vezes o valor que era lá naquela época para hoje certo para conseguir tchau Matheus como é que você faz aí para você ter tranca para você porque o frete braz só tá tendo complemento eu acho um absurdo isso tá minha opinião como autônomo como motorista eu acho um absurdo isso colocar lá três mil quilos como complemento a mil e quinhentos quilos como complemento uma carga que vai ocupar seu baú inteiro complemento cara eu acho um absurdo tá ligado é isso eu creio que vocês aí também acha bastante gente acha mas cara os cara bota lá as empresas botam porque porque vai ter alguém retornando lá ó três mil três mil e quinhentos quilos a carguinha de um três quarto bota como complemento aí vai lá um toco pega ah tô retornando vai lá eu passo um toco lá e pega e a carreta leva a mil eu tenho um complemento de mil e quinhentos quilos carga pavan aí vai lá um três quarto passa e pega junta com o outro e vai não tô julgando rapaziada não tô falando que você não deveria fazer isso você tem que trabalhar com o que você tem você tem só que também ainda adianta ficar reclamando aplicativo sendo que você dá suporte para ele para você fazer isso para ele fazer isso eu só acho que as empresas deveriam colocar carga de banha carga de banha carga de caminhão caminhão e você carregar no preço justo certo tá bom então antigamente quando eu comecei tinha bastante carga assim bastante carga completa completa que eu digo você ir lá chamar no frente prais a mano carga completa para você ir carregado e voltar vazio tinha na minha época tinha porque eu fazia eu fazia entendeu então ou seja e eu tava essas cargas ea se tivesse retorno outra carga de lá para tal região tal para região que fosse voltar eu catava e fazia certo eu não tava fazia hoje em dia rapaziada hoje em dia tá meio difícil de fazer isso no aplicativo tá tem mês que eu pego semana passada eu peguei aí um bom são paulo para tal baté tava pagando e de volta como eu tava em são paulo eu catei o frete com o valor de de volta mas eu só indo entendeu então isso seja eu não creio nesse frete entendeu mas é frete cara esses frete são assim aparece cinco minutos já vaza cinco minutos já sabe que é frete bom frete brais tem completo os caras aí tem empresa lá que bota carga completa só que mano é difícil de pegar porque o tanto de gente que tem olhando aplicativo buscando atrás de carga buscando entendeu então tipo assim é a carga que sai rápido beleza então tá o mateus como é que você trabalha sendo esporádico eu sou esporádico eu sou agregado em firma nenhuma eu era até um pouco tempo atrás no mercado fazia mercado mas para mim não deu certo então resolvi sair fora e agora estou no esporádico mas por que que eu carrego rapaziada eu tenho oito anos oito anos de de autônomo autônomo oito anos no ramo do frete tem dez dez anos de caminhada beleza rapaziada a diferença minha é que eu não dependo do frete traz não a gente não podemos depender desse aplicativo por causa que ele não tem muita carga completa tá minha opinião tá rapaziada você tem direito de pensar o que você achar melhor rapaziada como é que eu faço para ter carga praticamente todo dia trabalha no esporádico eu tenho oito anos de 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 caminhada e tem gente que vai ter mais que eu tem gente vai ter menos tem gente que quer começar e quer aprender é por isso que eu tô aqui beleza e dentro desse oito anos eu no começo que nem eu falei pra vocês eu fazia o frete braz só que é o seguinte rapaziada eu fazia o frete braz e meu contato ficava salvo com a pessoa entendeu então eu eu procurava fazer o melhor procurava entregar o serviço no horário certo a carga em bom estado entendeu para pessoa tal para que a não esse motorista aqui ele é bom vamos gravar o contato dele então as empresas acabavam ficando com meus contatos salvo entendeu tá com os contatos salvo então já ficava minha documentação lá ficava aprovado na seguradora meu nome ficava já meu cadastro feito então seja eu consigo trabalhar no esporádico assim tipo tendo carga porque são muitos clientes cara muitos clientes que eu tenho não eu não trabalho só para um eu nem expliquei para vocês na área da telecomunicação mesmo aqui que eu faço o serviço direto cara eu sou eu tenho ficha em quatro empresas que puxa para a telecomunicação ou seja é todo dia que eu tô pro ar nesse dia eu tô por uma mas amanhã eu tô por outra outro dia eu tô por outra aí no outro dia a primeira lá chamou de novo entendeu então assim funciona às vezes uma duas de uma vez mas aí você já tá carregado não tem o que fazer entendeu então por isso que eu consigo essa trabalhar no esporádico desse modelo por quê por causa da carta de cliente que eu tenho entendeu domingo agora eu fiz duas mudanças no domingo duas duas tudo por indicação tá não conhecia o dono da mudança não conhecia amigos meus que tem que tem a proximidade da pessoa falou não tem um rapaz aqui então é assim que a gente vai fazendo aí essas pessoas já ficaram com o meu contato aí falou se tiver mais alguém querendo fazer mudança eu vou passar seu contato pode ser hoje e assim a gente vai criando uma carta de cliente tá rapaziada então é desse jeitão que eu consigo trabalhar aí todos os dias praticamente todos os dias tá porque tem vezes que eu fico parar também tem semana que eu trabalho quatro dias tem semana que eu trabalho sim tem semana que eu trabalho três então depende do dia e do frete que você pegou que nem o de minas gerais que eu peguei aí eu peguei a viagem de minas levou quatro dias para fazer quatro dias nessa semana eu fiz dois fretes foi a viagem de quatro dias na sexta-feira na quinta-feira eu cheguei carreguei para sexta não na sexta-feira eu cheguei carreguei para sábado dois frete na semana certo então é por isso rapaziada espero que vocês tenham entendido aí como que eu consigo trabalhar tá não julgando frete brás não julgando aplicativos não julgando nada apenas falando que as empresas infelizmente está fazendo isso com a gente autônomo entendeu querendo pagar pouco pelo fato de ter muita gente correndo atrás de frete e ela fala assim não uma hora ou vai catar porque você quando a mensagem fala assim ó por esse valor não dá vamos negociar aí ela fala ah mas por esse valor aí eu não consigo fazer é melhor deixar a carga aqui porque ela sabe daqui a pouco vai aparecer um tá ligado que esteja retornando para o local e vai levar certo beleza então é mais ou menos assim que eu consigo trabalhar com o aplicativo frete brás eu consigo trabalhar com ele porque eu tenho as minhas cartas de cliente que me passa as cargas completas então essa esses clientes me passam carga completa eu vou até o destino e no destino eu ver eu abro o aplicativo e vejo se tem alguma carga de retorno se tem alguma carga que vai que eu vou passar na cidade e levar até essa outra cidade que eu irei passar se der para você pegar uma carga tipo completa voltando nossa aí porque Deus abençoar uma carga assim aí você fica filé entendeu mas é raramente acontecer é mais os retornos mesmo que vai estar aparecendo mesmo rapaziada espero que vocês tenham entendido aí aí a parte do como eu cobro para ver quanto que eu ganho quanto eu gasto eu uso eu uso o aplicativo wiki rotas tá você pode colocar no google stores aí na loja aí do seu celular wiki rotas lá eu tenho eu vou eu coloco a média que o meu carro faz qual é o valor do combustível coloco a cidade que eu vou e tem como calcular só ida e calcular ida e volta ele calcula os gastos para você vai deixar separado quanto você gasta de combustível quanto que você vai gastar de pedágio e de volta se você botar na opção e quantos quilômetros você vai rodar certo a partir dali eu venho e calculo o meu frente tá eu venho e calcule o meu frente já exemplo exemplo vamos arredondar aqui a viagem é mil quilômetros e o quilômetro de ida e o plano de volta vai dar dois mil tá dois mil quilômetros o meu carro ele faz em média 11 e meio a 12 por litro vamos colocar aí 11 dois mil quilômetros certo eu vou catar esses dois mil quilômetros vou dividir na média e vou saber o quanto de litro de combustível ele vai gastar eu vou pegar esse litro de combustível e vou somar no no valor do do diesel entendeu o valor do diesel então ou seja ele vai me dar o valor de quanto que eu vou gastar diesel o aplicativo já vai fazer isso tá ele já vai fazer vai colocar lá ah você vai gastar de diesel oitocentos reais e de pedais vai gastar tanto então eu vou lá pego esse dois mil põe aí em torno de 1,50 km 1,50 se você colocar dois 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 reais de km vai dar uma viagem de quatro mil certo a empresa não quer pagar pedagem não quer bota ali dois vai pagar vai ser uma viagem de quatro mil aí você vai ver lá ah eu vou gastar mil reais de combustível mil e duzentos de combustível já tira ah de pedagem é duzentos e cinquenta se você se você gastou mil e duzentos de combustível e trezentos e trezentos de pedagem é mil e quinhentos de quatro mil de quatro mil vai sobrar é dois e meio dois e meio pra você uma viagem aí de três se fazer em três ou três dias e meio quatro que seja beleza então é mais ou menos assim que eu somo a viagem tá rapaziada não dizendo que eu iria somar desse jeito é apenas uma um exemplo você bota no wiki rotas a empresa eu não não consigo pagar dois reais do km não tá bom você paga um em cinquenta e paga hospedagem pagam em sessenta hospedagem eu falei para o senhor ó cara dependendo para onde você vai dependendo se a empresa pagar o pedagem de ponto não menos de um e trinta eu não faço tá eu não faço viagem por menos de um e trinta é o mínimo do mínimo com o pedagem por conta deles tá porque eu tenho um amigo meu aí a rapaziada aí eles o Igor tava conversando comigo ele faz ele a ele faz viagem na fila dele por um e quinze um e vinte com o pedagem por conta dele a empresa não vai pagar o pedagem um e quinze um e vinte mas não é toda empresa que quer pagar a empresa quer pagar noventa noventa e cinco um real aí não compensa se a Fiorino tá fazendo um e quinze um e vinte na van aqui rapaziada não dá para fazer menos de um e trinta não dá é um e trinta e quarenta um pedagem por conta deles um e cinquenta ah não consigo pagar o pedagem então aí uns sessenta e setenta e aí vai depende da firma tem firma que não quer pagar isso aí entendeu mas cara se você vê que a viagem não compensa não faz o que a empresa quer te pagar não faz se não compensa para você não faz passa para outro mano às vezes para outro vai compensar entendeu mas aí você vai correr atrás de uma carga que compensa compensa para você entendeu esse dia uma empresa queria pagar para mim de São José para Betim e eles queriam me pagar tava dando noventa e cinco centavos com a em mim e de volta pedagem por minha conta minha carga com horário já tinha que carregar rodar a noite inteira e tá lá noventa e cinco centavos rapaziada o que que eu fiz com cara eu falei mano esse valor não dá para eu ir o valor que dá para ir é tanto a mano esse valor não consigo pagar porque a carga é leve não sei das quantas eu falei beleza tem para você não dá para mim também não dá então a gente fica assim beleza ponto rapaziada eu não vou sair com o carro para voltar para casa com a viagem longa dessa voltava com trezentos quatrocentos reais no bolso não tem como e o carro vai tirar a despesa do carro bom você tira a despesa do carro você tira a despesa do carro e tal vai sobrar quanto para você levar para casa entendeu rapaziada então é mais ou menos essa é a minha opinião isso é o que eu acho tá não tô falando que você tem que pensar igual eu tem que fazer igual eu não tô só falando porque vocês me perguntaram pediram para eu falar eu tô falando bom se tiver mais sugestões manda para nós tá é um assunto muito delicado tá porque cada um pensa de um jeito cada um trabalha de um jeito mas a gente procura sempre eu falo assim eu era uma rapaziada minha aqui a gente fala junto sem trabalhar na média e se a empresa chamar um eu vou falar um valor ele vai chamar vai fazer vai contar com meu amigo ele vai fazer o mesmo valor aí com o outro vai fazer um valor então tipo assim aí as empresas vai ver não os cara tá esse é o valor do mercado mesmo então vai ter que pagar isso daí entendeu primeiro rapaziada então é isso aí espero que vocês tenham curtindo o vídeo tenham gostado da explicação tá bom eu falei com vocês eu queria ter feito um vídeo mais parado com a câmera parada não ficar mexendo mas a gente trabalha com a gente trabalha com a gente trabalha com o que tem né beleza rapaziadinha muito obrigado aí você está assistindo tá curtindo eu tô recebendo só nos comentários aí só comentário positivo só a comentário animador beleza para eu estar fazendo aí eu continuar os conteúdos e tá explicando aí mostrando meu dia a dia e o jeitão que eu trabalho aí para vocês fazer isso mesmo então é isso aí muito obrigado já vai deixando seu like se você não é inscrito se inscreva compartilhe seu vídeo aí esse vídeo aí com algum amigo seu que vai ajudar ele mostre para ele como é que funciona entendeu tá bom então bora que bora eu vou ficando por aqui tá e e essa é minha vida beleza descarreguei tô vazio voltando vamos em busca de outra porque no momento eu não tenho nenhuma mas daqui a pouco nós entra na internet manda para os contatos que tá vazio e se Deus quiser sai alguma coisa firmeza muito obrigado só tenho uma coisa a dizer para vocês tchau tchau